E aí minha gente, você já se tornou amigo do canal aí? Não? Oh, tá perdendo tempo. Corre lá, se inscreva no canal, se torne amigo da gente aí, postivo operante. Tá aí o Marquinho, o CP5 e a Matilde Valdirudo. Postivo operante, vambora viajar comigo então? Comigo não, com a gente, né? Então bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Fiquei comigo, Marquinho, Cara Preta e Matilde Valdirudo. Tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E Oncotô, Oncotô aqui na terra da vovó Beth ainda, né? Estamos aqui na região de Liverpool. Toquei a espera pra fazer aqui uma carga, já abri a lateral, a lateral do lado direito ali. Agora eles estão acabando de carregar um outro caminhão ali pra poder vir carregar o meu. Tá aquela chuvinha assim de molha bobo. E como eu não sou bobo, já pulei pra dentro do caminhão de novo, né? Postivo operante. Então, quando carregarem ali, eu voltarei com vocês aí pelas estradas aqui, tá bom? Temos três cargas hoje pra fazer. Três. Positivo? Então, segura aí, segura aí. Bom, minha gente. Carga feita aqui, primeira carga. 2.580 quilos. É um caixotão aqui. Carregaram um caixotão aqui. Vamos ali então pra... Pra segunda. Que é lá em... É... Como é que chama? Esqueci o nome do lugar. Ai... Ah, esqueci o nome do lugar. Esqueci o nome do lugar. Só sei que tá chovendo. Temperatura... 11 graus. Blackburn. Blackburn. É... É aqui perto uma hora aí de viagem. Depois também não fica muito longe também do segundo cliente não. Do segundo não, do terceiro e último, né? Do cliente, né? A chuva tá aí. De leve. De slow. Vamos de slow, né? Vamos devagar. Positivo e operante, né gente? Olha aí. Já tá invernando. Já tá invernando aqui na Inglaterra. Ainda até na Europa toda. Portugal também já tá chovendo bastante. Portugal também já tá chovendo. Beleza. 40 milhas. 60 quilômetros. Por hora. Mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. 40 milhas vai dar... Deixa eu pôr aqui. Aqui dá pra eu ver milhas. Aqui no painel do caminhão dá pra eu ver milhas e... Kilômetros por hora, né? Tá dando 60 aí. É, 65 quilômetros por hora. 40 milhas. 65. Daqui a 400 metros, vire à esquerda. Caminhão do lixo. Agora é só a frente do ônibus. Entre na primeira à esquerda. Você está na região de Noseley. Média do cara preta. 29.6. Litros aí a cada 100 quilômetros. 478 litros consumidos. 1.613 quilômetros rodados. Já sabe, né? Basticila e Alsácio, olha. Vamos aqui. 77 quilômetros pra chegar no nosso cliente. Lá em Blackburn. Escorregante do agarim, do agarote aqui. Muita chuva. Como diz meu amigo Rogério aí, que mora aqui, hein? Mora em Oxford. Eu não sei como é que esse país ainda não afundou de tanta... De tanta chuva. Ai, Deus. Você está na região de Liverpool. É chuva, viu, menino? Valeu a temperatura? Está a 8 graus agora. Se eu não falei, está falado agora aí. 8 graus. Passando aqui na roça. E aí, Campuzão B, bonita, hein? E aí, Campuzão B, bonita, hein? 5203. É o número aqui da estrada. Acho que vai melhorar agora. Em 300 metros, entre na rotatória e pegue a primeira saída. Da B, vamos passar pra A. 570. Entre na rotatória e tome a primeira saída. Aqui vai sair lá na M58. Aqui já é duplicado, mas não é a autoestrada, não. As M são as autoestradas, né? As Motorway. As. As. São tipo essa aqui, ó. São duplicada, mas... Eu não sei o que significa a sigla A. A M é Motorway. Mas a A, não sei o que é, não. Depois vocês pesquisam aí no Google aí. Se alguém souber, coloca pra nós aí na descrição. As Bs. São aquelas estraginhas de cabra. Estrada B. Ah, deve ser de burro, né? Estrada de burro. Ah, Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Já começou engraçadinho hoje, né? As estradas B de burro, né? De cabra não, é de burro, né? Estradinha de burro. É, tá certo. Ah, e falar em piada. Vamos contar aqui uma piada. Que foi meu vô que mandou, hein? Meu vô Jorge. É, meu vô Jorge mandou uma piada pra mim aqui contar. Ah, é, Marcinho? É, é uma pergunta, né? Uma charada, sei lá como é. Fala, é um que é o que é. O que é o que é. Não, não é o que é o que é. Ah, vamos por que é uma piada, né? Coloca a câmera pra frente, Marcão, né? Tá bem. Não, mas conta aí a piada primeira. Tá bem. Ó. Você sabe por que a galinha não bate nos outros animais, Marcão? Rapaz, por que? Aí você me abraçou. Aí você me apertou sem me abraçar, ué. Por que a galinha não bate nos outros animais? Isso mesmo. Por que, sabe? Não, eu vou responder já. Ou responde pra nós aí. A galinha não bate nos outros animais, porque ela tem pena. Ai, deixa eu virar a câmera lá pra frente. Ai, porque ela tem pena. Tá certo. É boa, é boa, rapaz. É boa essa aí, ó. Ai, seu avô mandou pra você, né? Tá certo. Ai, é boa essa piada aí. A galinha não bate nos outros animais, porque ela tem pena. A 300 metros entre na rotatória e pegue a segunda saída. Manda piada aí, pessoal. Manda piada aí pro Marquinhos. Pra ele contar aí. Marquinhos gosta. Eu gosto, Marquinhos. Eu gosto de uma piadinha ruim. Gosto, gosto, gosto. Ai, Deus. Entre na rotatória e tome a segunda saída. Vamos lá aqui. Pegue a segunda saída. Segunda saída. Beterraba caída no chão ali. Beterraba de fazer açúcar. Você está na região de Actrington. Cá estamos nós. Chegando no cliente. Eu até esqueci de ligar. Até esqueci. Eu já estou a 900 metros aqui do cliente. Até esqueci. Eu não sei se eu já estive aqui. Esses lugares tudo muito igual. Você está na região de Riesing Bridge. Vamos ver aqui. Entra na rotatória e pegue a segunda saída em seguida. Entre na primeira à esquerda. Você está na região de Actrington. Esse lugar aqui que eu estou achando meio esquisitão, hein? Opa, que cena aí. Mandando entrar aqui. Aqui, ó. Virei na próxima à esquerda depois. Dobre suavemente à esquerda. Não, aqui. Não pode vir. Você está na região de Riesing Bridge. Muito apertado para o caminhão entrar. Novo cálculo da rota. Muito apertado para o caminhão entrar. Deve ter outra entrada aqui para frente. Novo cálculo da rota. Você está na região de Actrington. Agora... Agora pronto, né? Você está na região de Riesing Bridge. Vamos ver. Você está na região de Actrington. Deixa eu pôr aqui o código postal para ver se vai dar. Porque às vezes as coordenadas não batem, mas o código postal bate. Quer dizer, mal, mal não, né? Está até que não está... Está até que não está... Deixa eu ver aqui... Não é isso aqui também... É... Complicou agora. Está mandando voltar. Também. Deixa eu ver se é isso aqui. Tem essa fábrica aqui. Também não é. Aí complica, né? O que isso acontece é um problema, pá. Ah, é, Marque. Agora nós estamos perdidos aqui, né? Não vi o nome da empresa. Agora tem que fazer um retorno longe. Você está na região de Bastrington. É, Marque. Agora o negócio ficou legal, não. Não vimos nada ali de nome da empresa. Você está na região de Actrington. E os lugares tudo apertados para entrar. Está meio complicada a situação. O meio de campo embolou todo agora, hein? Vamos ver se eu acho um buraco aqui para parar, para dar uma procurada aqui no Google Maps. Você está na região de Actrington. Parar aqui. Vamos subir aqui no meio-fim mesmo. Subir aqui na carçada. Pronto. Pessoal, vou dar uma procurada aqui no Google Maps. Está bem? Bom, está mandando, sei lá. Está tudo doido aqui, pá. Vamos ver. É para frente aqui. É para frente. Ela está mandando retornar. Tem que retornar. Você está na região de Bastrington. Só que aqui no Google, como é para ligeiro, manda virar em qualquer lugar aqui, né? Mas o caminhão não dá. Tem que achar outro lugar para virar. Achei uma rotatória. Você está na região de Bastrington. Você está na região de Actrington. A prima da Matius está mandando entrar aqui, mas não dá, não, filho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, vou atrapalhar muito o trânsito aqui. Vou atrapalhar muito o trânsito. Iria atrapalhar o trânsito todo ali. Distância até o destino 5,8 quilômetros. Chegada às 11h56 da manhã. Aí complicou, hein, Matilde? Rotunda aí para frente. Deixa eu ver o cara. Vim, ele está na subida, né? Ele está forte, credo, senti. Ele está subindo e eu descendo. Para mim é mais fácil, né? Apesar que a preferência é minha. Ó, preferência é minha, nada. A preferência é... Era dele também, né? Porque ali está o que carro ali. Ó, chega esse bicão aí, filho. Ô, filho. Ô, filho. É, mano. É, mano. É fácil, não. É alface, não. É couve. Só quero um lugarzinho para retornar. Uma rotatória aí para retornar. Novecentos metros. Também dá para virar. Ó. Casa bonita ali, né? Parece que é antiga, mas é tudo novo. Vire à direita na Plantation Street. Virar aqui. O negócio está ficando muito apertado. Em seiscentos, passem vire à direita na BV8. Virou-se bem ali. Já estava ficando preocupado. Entrando demais ali na cidade. Já está ficando apertado. Vamos lá. É, está ficando apertado para encontrar esse cliente. Está mesmo escondido. É para ninguém encontrar aí. Ele só pode aí. Quer esconder da polícia? É só vir ver esse cliente aqui, ô. Está doido. Agora sigo cantando e sigo goçando. Eu sigo cantando e sigo goçando. Manda aí o ciclista. Acelere, meu. Engata a marcha aí e vai embora. É aqui nessa parte de baixo aqui. Mas como é que entra lá? Me explica aí, meu. Vamos ver se... Vamos ver se... Agora está mandando entrar aqui, ó. Tá mandando entrar aqui, cara. Vamos ver se... Vamos ver se que é que Hundra Entrar aqui, meuP Que eu sei. Vamos ver sebringen aqui, então, nadando se vai buscar as portadas, né? Sim. Siga em frente então, chegue ao seu destino Vamos ver Já estou vendo a placa ali Mas já está escrito embaixo lá, né? Exceto o carro e o descargo Vamos lá ver Você está na região de Ecclinton É aqui? Rapaz Tem um meio É uma grota aqui, meu Já acho que é cabreiro, pá Já estou vendo que tem espaço Tem um portãozão É porque depois você entra em uma grota aí com um caminhão desse Para sair, meu Brasil, meu Portugal É de chorar, né? Olha esse caminhão velho aqui Será que? Via de ligação Lanxess Não sei se é aqui, viu? Chegamos Chegamos, não sei, né? Vamos ver se chegamos mesmo Vou lhe perguntar o segurança Ai, ai, canseira, meu povo, minha pova O que é isso? Caiu aí Já está Será que caiu aqui não, né? Mais uma Carguinha feita Esse lugar aqui com um nome diferente do que mandaram para mim Mas pronto No final Deu tudo certo Graças a Deus Aqui vamos para Vamos para a próxima Fica aí a 42 km daqui Nesse lugarzinho escondido aqui no meio do mato É Formidável Mas Vamos lá, né? Meio do dia já Vamos lá Esse lugarzinho aqui Abençoado aqui, tá, menino? Fica apertadinho Vai vendo Entre a esquerda Olha lá Faixa amarela pintada aqui, ó E o carro parado aqui, ó Com a faixa amarela ali, ó Brincadeira, né? Só para dificultar, né? Pronto Dobre à direita Fiz demais, bota Fiz demais Mais, mais Olha só que lugar manjado para você entrar no caminhão Não dá medo? Tá doido, motora Você está na região de Rios Ingrid Entra na rotatória Pegue a primeira saída Obrigado, meu amigo Piscou o zóio para eu e deixou passar He, hei, Marquinhos É, Marquinhos É isso aí Quando aparecem umas almas boas A gente faz essas bracinhas, né? Porque senão a gente ia ficar ali até na hora da janta É, né, amor, não Rapadura é doce, mas é amor, não E vamos nós, então, pessoal Ali para o Para Manchester Aqui pertinho do lado do Manchester Tá abando Ai, que aperto, né? Não, sem falar Eu abro e fecho de lona Desde que eu cheguei aqui na terra da vovó A vovó está judiã de mim Tá doido, senhor? Um abre e fecha Um abre e fecha E hoje bate chuva As duas já bate chuva Brinquedo Ainda bem que meu casaco Assim, mais ou menos, impermeável Então ele Ajuda um cadinho Mas vamos lá, então, para a segunda Para a segunda não Para a terceira Ô, meu povo, minha pova Seis horas e meia depois Aqui a espera para carregar Nós carregamos Carregamos o CP5I Com mais duas descargas Para fazer Tudo lá para a Espanha Ou seja Temos uma Entrega aí de correio, né? Temos quatro Quatro descargas Quatro descargas Positivo e operante Tenho aqui mais três horas Para andar Eu já vou daqui dez minutos Daqui dez minutos Aí já começa a invadir aí Pelas amplitudes da vida Olha aí Já está escuro Aqui em Manchester Estamos aqui Numa zona industrial Aqui de Manchester Que canseira, rapaz Achei que dá para pegar barco Hoje E amanhã Chegar lá Para O Barbazil Passar fim de semana Lá no tal do Barbazil Quem disse Não sai nem daqui Hoje Primeira área de serviço Que eu vi aí Estou parando Tomando um banho Tranquilo Calmo e sereno E amanhã Vamos ver Amanhã se calhar Atravessar aí Pelo Pelo túnel Eu não sei Tem que ver que o camisa dez Nos reserva Dobre à direita Ou atravessa pelo barco Domingo à noite Não sei Mas que chá de cadeira Que nós levamos hoje Marcão Pelo amor de Deus Tem paz Trem desse Não Chegamos ali Era uma hora da tarde Saímos agora Seis e meia Brincadeira Um trem desse Acho que era uma hora Não tinha dado uma hora Ainda não Tinha dado uma hora Ainda não Você está doido Motorista É mal Não é mal Não é mal Não é mal Vamos passar a régua E fechar a conta desse vídeo Depois dessa canseira Que foi hoje Principalmente agora Nessa carga Aqui Cansa Ficar esperando Cansa 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 Mas tá bom Graças a Deus Está carregado Vamos escorregando Por aqui abaixo Então são imagens Aqui da M60 Na cidade de Manchester Na Inglaterra Que eu me disperso De vocês Aquele like Com o dedão Para cima Para fortalecer Nossas amizades Cada vez mais Lembrem-se Se for beber Não dirija Se for dirigir Não beba E tudo de bom Para quem acompanha Marcão Para quem não acompanha Também Marcão Estradão Lá no Instagram Corre lá Vocês ficarem sabendo Onde é que eu estou Ao vivo Tá bom pessoal Então forte abraço Fiquem todos Na paz Nosso Senhor Jesus Cristo Um beijo No coração De todos vocês Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto